Hello everybody, aqui é a Sarah. E no vídeo de hoje eu trouxe um convidado muito, muito especial, que foi com ele que tudo começou. O convidado de hoje é o meu próprio pai, my father. Ele descobriu que existem pelo menos 38 erros comuns que os alunos praticam, que as escolas praticam na hora de tentar estudar inglês. E que isso é muito, extremamente prejudicial. Nos meus vídeos eu sempre comento isso, né? Que tem coisas que a gente faz, que algumas metodologias aplicam, que são extremamente prejudiciais para o seu aprendizado. E que isso interfere no resultado. Então existem formas corretas de poder abordar isso para você poder potencializar ainda mais o seu resultado. E aí o meu pai, ele é um expert nesse assunto, sabe dizer o que foi, né? Porque ele também sofreu bastante na hora de aprender inglês. Mas acho que fica melhor você contando um pouquinho, né? Que tal? Ok. Bom, sempre tive muita dificuldade para aprender inglês, né? Eu realmente não tinha a menor facilidade de aprendizado com inglês. E cheguei um tempo da minha vida que eu simplesmente acabei desistindo. Eu achei que o problema realmente estava em mim. Mas nem era muito na minha cabeça. Mas na ferramenta que a gente estava usando para aprender, né? E é comum isso hoje, se você é um estudante de inglês, você vai perceber que todas as escolas, todas as metodologias usam um sistema meio que parecido um com o outro. E a grande pergunta que a gente tem que fazer é se essa ferramenta, se esse material, ele realmente vai ajudar ou ele vai atrapalhar, né? Exatamente. Nas descobertas que nós fizemos, né? Aí a gente envolveu a família e tantos outros alunos que também, assim como eu, tinham dificuldades, né? Estudando, analisando tudo que se tem hoje no Brasil, a gente descobriu que o grande problema hoje está nas ferramentas. Então, a metodologia que hoje existe no Brasil, ela não foi criada para ensinar inglês para brasileiros. Ela foi criada para aperfeiçoar o inglês de um nativo. E é por isso que os professores, eles começam falando inglês com a gente. E eu detestava isso porque eles ficavam fazendo mímica, eles ficavam fazendo com que a gente tentasse entender alguma coisa e a gente ficava boiando. E aquilo ia me dando um pavor muito grande. E eu fazia o quê? Acabava desistindo. Durante muito tempo eu passei a achar que eu não gostava do inglês. Por quê? Porque eu não tinha êxito. Então, eu não sei se é o seu caso ou não, mas se você estiver estudando inglês numa metodologia hoje no Brasil, provavelmente você está passando pela mesma dificuldade. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu tenho certeza que o problema não está em você, mas sim na ferramenta que você está usando. Por isso que a gente faz o que faz hoje. Depois que a gente descobriu que existem esses erros, né? E eu consegui enumerar 38, mas acredito que existam mais do que 38. Nós começamos, então, a mudar essa realidade através de processos mais simples, processos que dão mais resultado para o aluno e esses processos que eu mesmo experimentei. E dessas coisas que você notou, né? Que a gente notou dos 38 erros comuns, qual que você acha que se destacava mais, assim, em relação ao seu aprendizado? É uma coisa bem importante, a questão da gramática aplicada e a gramática explicada, né? Normalmente, quando se fala em gramática, a pessoa pensa que gramática é você aprender a escrever. Então, a gramática é você estudar o comportamento da regra da língua que você domina ou quer dominar. O grande problema é que, quando você não fala inglês ainda, não faz sentido você estudar a regra dessa língua. Então, primeiro você precisa se comunicar. Primeiro você se comunica, depois você estuda a língua que você se comunica. As escolas, elas já vão para a gramática. Só que você precisa da habilidade. E a habilidade é você falar. A habilidade é você escrever, você ler e você entender. Então, na realidade, quando você está estudando a regra, como que é a regra? Você decora lá, por exemplo, uma lista de verbos regulares e irregulares. Eu não sei nem o que é isso em português. Imagina eu ter que dominar isso em inglês. Ah, isso é um verbo regular e irregular. Eu não sei, não faço a menor ideia. Pretérito, imperfeito, mais perfeito. Isso, é, voz passiva. Enfim, eu não domino isso no português. E como que eu vou poder dominar isso no inglês? Então, na realidade, existem duas coisas. Primeiro é a comunicação. Você precisa se comunicar. Ah, mas eu não vou aprender a gramática. Não, você vai aprender a gramática da comunicação que você já faz, mas de maneira implícita. Em tudo que você fala, você está aplicando a gramática aplicada. Agora, quando você começa a estudar o idioma, estudar o comportamento dele, ele é como se você quisesse dirigir um carro e você vai numa oficina mecânica e estuda tudo sobre o motor, tudo sobre a parte elétrica, você vai ficar conhecedor de um carro. Não vai conseguir dirigir, você não vai conseguir dirigir. E esse sistema, esse modelo de aprender inglês por gramática, e 99% está tentando aprender inglês através da gramática, estudando gramática, estudando comportamento do idioma. Se você entrar numa escola, a primeira coisa que eles vão fazer é te dar uma lista de verbo regular, irregular, vão te falar disso, daquilo. Tudo é regra. E o que você precisa de verdade é a comunicação. E a comunicação que a gente fala é tanto oral quanto escrita. É você poder comunicar em inglês aquilo que você já faz no português. Exatamente. É, essa dica que meu pai trouxe, ela é muito importante, porque a maioria das pessoas, que nem ele disse, já começam pela gramática. Então já começa a pegar um caminho errado, o resultado a gente já sabe que vai ser prejudicado. Então é importante a gente estar aqui, por isso que eu trouxe ele, pra gente gravar esse vídeo e falar com vocês que assim, olha, não faça isso, isso vai te prejudicar. Fique atento à ferramenta que você está usando hoje, porque isso vai te prejudicar. Então se você realmente quer aprender inglês, se você realmente quer conseguir se comunicar, aí o segredo tá, focar na comunicação, usar uma ferramenta que vai te levar pro caminho da comunicação, e não pro estudo da gramática. Porque o estudo da gramática te torna conhecedor da gramática, e não fluente em inglês. Isso. Bom, e por hoje é só. Você pode curtir o vídeo, se você gostou, dar um like pra gente, deixar nos comentários a sua experiência, o que você achou, e nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre isso, né? Isso aí. Estamos aí. Então é isso. Não esqueça de se inscrever no nosso canal também. I'll see you on the next video. Bye, guys. Bye. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.